Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon Masters Esse jogo de Pokémon para celular aqui, deixa eu pegar todas as minhas missões, as recompensas que estão recebendo aqui né E muitas cossitas acontecendo Bom pessoal, basicamente se você puder deixar o seu like já nesse vídeo, já se inscrever no canal Porque você vai poder ter muito conteúdo de Pokémon Masters Vamos seguindo aqui no modo história, só que começando sempre aqui na nossa lojinha Deixa eu trocar aqui para fazer a missão diária porque está faltando para mim Uma das coisas que eu estou farmando e muito que vai mudar o meu jogo é esse caderninho aqui Pessoal, o meu time é muito fraco, então eu tenho que fazer várias e várias vezes o modo normal Até dropar essa cápsula e trocar 100 dela por esse Jim Leader Note aí É o primeiro que eu tenho Para upar os meus treinadores que estão no nível 85, 80, 75 Eu vou precisar de vários desses, só que aparentemente eles começam a dropar com maior facilidade no Super Course Mas até eu conseguir fazer esse nível, eu vou ter que upar no braço mesmo, demorar um pouquinho Sei lá, o meu objetivo é upar o Brandon, entendeu? Com o Trico Dar um jeito de upar ele ali para o nível 100 o mais rápido possível Que aí eu tendo um DPS que causa mais dano, eu imagino que as coisas vão ficar mais fáceis A gente tem que criar esse primeiro time mais forte Para depois ficar mais fácil para os outros times ali, né? Tipo, a gente começar a farmar mais itens Nesse momento o meu farm está meio que estacado E ganhamos a Roxane que a gente já tinha Então é isso, Roxane e o Nose Pass Putz, mas em sequência, né? Bizarro, e aí como a gente já tem ela, a gente aumentou ali o Sync Move dela para o level 2 Eu imagino que esse lance de upar o Sync Move para o level 2 É algo que vai deixar o Sync Move dela mais forte Quando terminar os capítulos aqui, eu espero ter Gema suficiente, tá? Fazendo as missões e tudo mais Gema suficiente para a gente poder fazer um mega unboxing daquele ali, sabe? Tipo, 10 partes A gente pegou o Hau aqui no episódio anterior Vamos... não vai dar para upar não? Não vai dar porque estou sem o item Vamos upar aqui esse Sigma Switch Brock Vamos ver se a gente consegue jogar com os personagens mais novos aqui hoje Parece que ele sim a gente ainda tem suficiente Já que ele é 3 estrelas, né? Ele é um pouquinho mais humilde que o Hau Opa Bom, acho que é isso Level up, não sei se eu tenho coisinhas Estou sem, estou sem Não vai dar para deixar eles no... O Hau vai porque o Hau está só nos 50 O Brock eu acho que eu não tenho livro o suficiente Vocês estão comentando, falando que eu tenho muitos livrinhos desse Cara, por vez que eu faço a missão, dá um livrinho desse dourado, velho Cada vez que eu faço a missão é um minuto, minuto e meio, entendeu? Lá no modo de treinamento do level up Training ali, level up e o very hard, entendeu? O último É no braço, cara É paciência Na paciência mesmo Lembrando que cada um desse vermelho dá... Dá 4.500 O outro dá 1.500 E o outro dá 100 O de bronze Depois eu posso fazer um vídeo explicando sobre os itens Vamos lá para o nosso modo história Tá aí, candle and flame Olha aí esse infernete bonitão, hein? Ah, mas Blaine, como? Cara, quando eu mais preciso dele, tipo, ele simplesmente me deixa aqui, cara Bom, eu cheguei tão longe, velho E eu não tenho um time pra jogar, mas putz E agora, o que eu vou fazer com o meu fogo, velho? O grande torneio, tipo, tá seguindo Perdi a mensagem ali, na verdade Bom, parece que tem alguém lendo um livro aí Ah, bom Finalmente chegamos em Centra City, em Chandelure Na verdade, tá aqui há mais tempo, né? Tá com a gente, inclusive Bom, espero que você esteja gostando Ah, Chantal Oh, e aí, Flint Bom Não tinha ideia que você ia estar aqui em passe Bom, pois é, tô aqui Ah, tava pensando Você não quer competir na PML? Ah, sim Bom, eu tava planejando competir no torneio É um fato mesmo Mas e aí O que que tá rolando? O que que tá pegando? O que que importa? Ah Bom, então simplesmente eu encontrei a melhor parceira Ela Ah O que? Tem alguma coisa que tá faltando aqui? Ah, Chantal Vamos lá, velho Vamos fazer um time comigo pra gente jogar na PML Ele e eu formar um time com você? Bom, então vamos lá, velho Seu espírito tá aí Vamos lá, junta aí tudo Ah, vai dar certo esse 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 crush aí vai dar certo esse casal Bom Ela não queria competir pra vencer Ela tá falando Ela queria mais tipo Como uma experiência e tudo mais Ele Bom, ele também não, parece Mas vamos dar o nosso máximo Então vamos lá Você e o seu Chandelure Chandelure, o que que você pensa disso? Bom, parece que é isso aí O Chandelure parece que não é uma resposta positiva Então ele achou a pessoa que vai ajudar ele aí O Flint Então teremos uma dupla de Flint e Chantal Não é do mesmo tipo Mas é da mesma geração, pelo menos, né? Ah, bom, ele tá aí Super, super otimista e tal Ah A Chantal tá aí pensando Sempre escrevendo o livrinho dela Bom, entenda a sua lógica, Flint Mas, bom Eu acho que a gente tem uma chance de vitória mesmo Então vamos lá Vamos lá Com o nosso time de chamas aqui, né? Querendo ou não Os dois são do tipo fogo, na verdade, né? Querendo ou não Os dois são do tipo fogo Ela é uma pegada mais fantasma, né? Mas ele Ele O Chandelure é fogo Então eles fizeram uma dupla de fogo aí Tá de boa Só depois que eu vi a chama azul ali do Chandelure Que eu fui me tocar sobre isso Bom, então vamos lá Chantal Vamos lá Estamos prontos aí pra lutar na Elite 4 Doi como dois membros da Elite 4 Vamos jogar esse torneio E ela tá fazendo as poesias dela aí Entre aspas Tipo, eu não vou traduzir poesia Porque, putz Meu inglês não é tão bom assim Não vou conseguir fazer isso, eu vou ler Ah, ok Bom, espero que o nosso time triunfa Triunfe e termine no final aí com uma boa história Bom, a gente precisa A gente não precisa de nada não, Chantal Só vambora Então partiu Vamos dar o melhor da gente Então vamos lá, tio Sam Parece que você também é bem apaixonada aí pelas batalhas Ao nosso oponente Vamos que vamos Vamos lá Challenge Flint and Chantal Esse episódio parece que vai ser mais... Ó, co-op, time Mas eu não quero ir no co-op Eu vou no co-op? Vai ser um co-op, Battle? Vamos colocar aqui o Howl Que é novo, né? Vamos colocar aqui o Brockzinho A gente não viu ele em linhação E esse Pikachu aqui parece que dá pra trocar Vamos colocar o Brandon pra garantir, né? O Brandon garante O Brandon garante Mas aí, tipo, vem e volta e... E aí? O que tá acontecendo aqui? É esse ou é o co-op? Tá Meu co-op é esse time Mas e aí? Vai entrar lá ou não vai? Como é que... Vamos mudar isso aqui, né, galera? Vamos lá Brandon Vamos trocar o principal também Roxane já foi Inclusive foi sorteada de novo E sequência, Roxane, Roxane Poxa vida, né? Podia tanto estar me dando um treinador extra aí Ia ser bem mais da hora Sigma Switch, Brock Parará Vamos lá Vamos pra essa luta aí, cara Parece que esse é o nosso primeiro Realmente adversário da liga, né? O Brock era... Ó, tamo na arena da liga Caramba Começou Ih, esqueci de pôr os golpes do Howl, mano A gente tem só Thunder Shock Que ia aumentar o especial ataque dele Acho que não vai servir de muita coisa, viu? O golpe é muito fraco Ele tá level 50, né? Eu acho que não vai dar pra... Sei lá É Esse High Shoot de Alola aqui, galera Tá muito low level Vamos ter que pensar em outras coisas aqui Vamos lá Esse No Turning Back No Turning Back Vamos dar o Sync Move antes dele Porque esse... Todo Sync Move que eu tomo Baixa meu ataque Baixa minha defesa O dele podia acontecer isso também, né? Ele toma meu Sync Move E baixa o ataque dele Porque aí na hora que ele for me dar o Sync Move Eu tomo menos Caramba, velho O Trico é muito forte Olha o Trico dando um pau no Infernape, cara Só aqui no Pokémon Masters Meu Deus Rock Tomb Vai, X Attack Vamos lá Aumentar esse ataque Um aumenta esse ataque Outro aumenta Não... Não ensinei os golpes pra eles Ó, mas pelo menos o Tiranitar aqui Tá mais fortinho, né? Mas não mais forte do que o nosso Trico Vamos embora Terminar isso aqui Aí, Trico, mandou bem Galera, bebam água, hein? Se você quiser baixar esse jogo O link vai estar na descrição Tá pra um APK confiável Mas ele ainda não está disponível pra nós Aqui no Ocidente, viu? Você vai ter que baixar um VPN Rotear a sua internet Como se você estivesse em outro país Eu jogo Eu roteio a minha internet Colocando de Singapura Beleza? Eu uso o Turbo VPN É a minha recomendação aí pra vocês É o que tá funcionando Tô jogando aqui agora Ah, vamos lá Sua chama Bom, mas eu... Tô triste não Obrigado, Tio Sam A experiência que você nos deu Tipo, foi inspiradora e tudo mais Ele é... Isso aí, cara Espero... Bom Eu acho que você não vai perder face aí na liga e tudo mais Foi da hora Obrigado, Chantal Foi uma batalha bem quente Ah, Flint Bom, Tio Sam Por que você não deixou o Flint entrar no seu time? Ele... Ah, o que você tá falando, Chantal? Flint Vocês sem Infernape Tipo, tem muito fogo aí Vocês e tal, tá Vocês têm potencial, sabe De brilharem mais ainda Tipo, tá na hora de você Da sua chama e do seu brilho Se juntarem ao time do Tio Sam Parece que vai ser um roteiro bem previsível, né? Vai acontecer com todo mundo Que a gente foi enfrentando aqui forte na liga Então, em algum momento A gente vai enfrentar Blue Red Cintia, né? O que você acha, Tio Sam? Eu quero Manda... Ah, ah... I'm ready Feel the burn To feel the burn Então, é isso aí Temos agora um Flint e o Infernape O Infernape Que é um dos meus iniciais favoritos Então, eu tô bem feliz O nome é Flint Eu sou dos... Dos membros da Elite 4 do Sinó É isso Liberou-lhe mais duas missões Vamos ver o que são essas duas missões Se a gente já pode fazer algo ou não Pokémon Masters League Liberou o capítulo 13 ali Que é Cold Confidence Agora vamos enfrentar a... Eu esqueci o nome dessa mulher Não é a Karen A Karen é a do Noturno Puts, mano Esqueci o nome da... Da... Da menina ali do dragão Mas ela é a da Kingdra É o Sinkpear da Kingdra Esqueci mesmo Peço perdão aí pros senhores Bom, parece que não tem nenhum capítulo aqui Meio que foi bem rápido esse, né? Então o próximo também deve ser bem rápido E aí depois eu acho que eu vou tentar fazer esse unboxing Pra vocês Mas... Tipo, falar um pouco dos itens E só Talvez mostrar eu fazendo uma missão muito difícil Se até lá eu já tiver feito algum personagem nível 100 Espero que sim Eu tenho farmado bem Eu tô conseguindo pegar um caderninho daquele lá por dia, viu? E o item nem vem em todos os negócios Cara, é isso então Sinkpear e Histories As missões estão indo bem rápidas Vamos depois lá pra aquele último Beleza? É isso Ganhamos o Flint e o Infernape Missões de área aqui foi completada Deixa eu só pegar ali o meu negocinho Desse item de cápsula aí Skill Capsule Caramba, preciso beber água Bom, é isso Tá aí nosso time todo Tá aí todo mundo Vamos lá Capítulo 13 Muito em breve Aqui potencial Não tem nada Mas meu time tá muito bom O time tá bem desenvolvido Bom, pessoal Eu acho que basicamente é isso A gente volta aí em outro episódio Muito em breve Terminando ali as partes da liga, tá? Aqui na lojinha Eu acho que a gente poderia Tipo, dar um Exchange Exchange Sinkpear Cara, deu um erro Aqui na minha compra Como assim? Complete por Chase O que que tá dando erro? Sinkpear Bom Ali eu tenho 36 Putz, velho Vai demorar pra eu poder escolher, hein, cara Mas vamos lá 36 de 400 Isso aí, galera Quando eu completar isso aí Eu posso pegar o que eu quiser Então basicamente eu poderia escolher O Das Klops Que é o que eu mais quero A Fib Com o Das Klops Mas não tem problema não Vamos lá Eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui É o episódio mais rápido mesmo E a gente volta no capítulo 13 Tá? Pra ir ficando um por um ali na liga Espero que vocês tenham gostado Amanhã já tem vídeo Não sei, né Tá, tamo acabando, né Se não me engano Esse próximo capítulo é o último Depois vamos ter que esperar Atualizações do jogo, viu? Pessoal Fiquem com Deus Aquele abraço E o Brawl Feet dos Brawlers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais, hein? Uh! Outro Andro Obrigado.